...fazer mais outros ainda este semestre. Este coloquio tem uma singularidade porque ele marca também a retomada daquilo que nós chamamos de NECILAM, que é Núcleo de Estudos de Filosofia Latino-Americana. Esse núcleo existiu de modo mais vigoroso no início dos anos 2000, eu me lembro que ainda era aluno dessa casa, nós realizamos eventos, encontros com pessoas de FIU e outros interessados pela discussão ao redor do pensamento latino-americano e foi um momento bastante interessante que acabou marcando de modo bastante positivo a história do curso de filosofia aqui na Metodista. Com essa atividade então, a nossa expectativa, o nosso desejo é retomar esse espaço bastante tratado ao longo da América Latina toda e no Brasil, ainda que vagarosamente, aqui e acolá, se vão configurando grupos que se debruçam mais efetivamente para estudar o pensamento latino-americano como um todo. Como anunciamos, nesta noite, o tema para este evento é Fé e Política na América Latina e contamos com a presença do teólogo Daniel e contaríamos também com a presença de Plínio Arruda Sampaio. Entretanto, na tarde de hoje, por volta das 16 horas, nós recebemos ligação que indicava a fragilidade do seu estado de saúde já desde o final de semana e ele mesmo indicou a impossibilidade de estar com um grupo bastante constrangido. Ele pede desculpas pela ausência, mas ele não teria, de fato, condições físicas para estar conosco. Mesmo assim, nós seguiremos com as atividades, posto que a discussão não se faria apenas com a presença do Plínio, como já tinha sido divulgado, e a nossa expectativa é que tenhamos, portanto, uma noite bastante proveitosa, de reflexão ao redor de coisas, de temas, que são temas obviamente ligados à formação filosófica, mas, sobretudo, ligados ao longo da vida cotidiana e, de modo específico, ligado à realidade do nosso lugar, à realidade do nosso país. A todos vocês, portanto, uma boa palestra e um bom evento. Boa noite a todas e a todos. Uma notícia interessante para nós do Núcleo de Estudos de Filosofia Latino-Americana, em primeira mão, inclusive o professor Wesley, coordenador do curso, ainda não sabe, mas nós sinalizamos ao Henrique Dúcio a possibilidade de traduzir uma das obras dele, que tem tudo a ver com o tema dessa noite, que o título é As Metáforas Teológicas do Marx. O Dúcio diz que o Marx utiliza cerca de 190 e tantas metáforas teológicas durante o capital e nós achamos de fundamental importância a tradução dessa obra para o português e solicitamos a ele a autorização, ele já sinalizou positivamente, inclusive, que fará o prefácio e que indicará a possibilidade de publicação, buscará publicações. Então, os alunos que têm nos procurado para fazer parte do NECLAN, Núcleo de Estudos de Filosofia Latino-Americana, sintam-se contemplados e também convocados a esse trabalho. Depois a gente vai divulgar a agenda e tudo isso. Bom, gente, não me estenderei muito, dado que o nosso convidado dessa noite é o Daniel, companheiro de muitos anos já de luta por aí, dentro e fora da igreja, na igreja e na política também. O tema dessa noite, como bem disse o Wesley, trata-se de filosofia, política e fé na América Latina. E aí a gente já faz essa grande transpassagem do tema para uma necessidade que a gente percebe ainda hoje, a necessidade de produções filosóficas a esse respeito, tanto da política e da relação da política com a fé na América Latina. Infelizmente, nós temos pouco isso no âmbito filosófico, sobretudo em nosso país, no Brasil. Na América Latina nós temos um pouco mais, no entanto, as publicações que chegam no Brasil, algumas vezes são de editoras que têm vínculo religioso, então, por isso, ficam muito pautadas na América Latina para além do Brasil, ou seja, fora do Brasil. No Brasil nós temos pouquíssimas obras filosóficas sobre essa relação de fé e política. A minha fala vai ser bem rápida sobre um artigo que foi publicado na nossa última revista de filosofia, páginas de filosofia, se você acessar no Google você consegue acesso facilmente. E o título do artigo que ele foi publicado é Religião como a Superestrutura e como Infraestrutura. Como fica a liberdade de religião. Eu vou só comentar esse artigo, não vou entrar muito nas bases teóricas dele, mas para dar um tom conceitual à temática de fé e política nessa noite. Na América Latina, desde a década de 70, nas lutas contra a ditadura militar, se não antes, mas a gente pode datar ali, sobretudo desde a década de 70, é muito comum um ranço ou um preconceito com relação à religião. Sobretudo das esquerdas e de algumas linhas da esquerda, mais especificamente do marxismo, como todo marxismo leninista, sobretudo, e autosseriana também. Mas esse preconceito à religião, segundo o próprio Henrique Dúcio, que é o autor que eu baseio para esse artigo, ele é indevido, não cronológico, e acultural também. Pelo seguinte sentido, a América Latina, ela está constituída sobre bases religiosas. A cultura, o ser cultural latino-americano, o ex-cultural latino-americano, ele está constituído sobre bases religiosas. E não só latino-americano, mas ocidental. É impossível se estudar cultura no ocidente sem passar pela religião. Nós bem sabemos disso. E a grande influência do cristianismo, mas também, a influência muito forte do islamismo. Que, aliás, nós estamos lendo a ética da libertação na idade da globalização e da exclusão, no terceiro período do curso de filosofia, no curso de ética, e foi delicioso para alguns descobrir que, na verdade, a filosofia secular, que não tem vínculo com religião, ela vem justamente dos árabes, no século, ali próximo ao século II. Isso quer dizer que toda a filosofia grega, todo início da filosofia grega, você percebe, ali é possível argumentar, ao menos, nessa visão de Henrique Dússio, de que toda essa visão da filosofia, ela tem ligação, algum vínculo com as religiões, e só no século II, ali, você percebe, com a influência dos árabes na cultura ocidental, uma filosofia que seja, realmente, o que se pretende como secular. Isso é muito interessante, e faz um certo olhar para a história da filosofia no ocidente. Bem, superestrutura e infraestrutura são dois conceitos básicos da teoria marxiana, do próprio Marx, que, englobando os dois, eles combinam no conceito de totalidade social do Marx. Ele usa o conceito de infraestrutura e superestrutura como um conceito metafórico, de lugar, de um prédio, para simbolizar a sociedade. E nesse prédio, você teria a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura é justamente onde se dá o modo de produção, a luta de classe, e os meios de produção estariam na infraestrutura. E a superestrutura seria a ideologia que mantém a infraestrutura de cada sociedade. Então, você tem o modo de produção, e aqui a gente está banalizando bastante para um nível de argumentação aqui. Você tem, então, a infraestrutura, onde se dá a luta de classe, que é justamente o modo de produção, como a gente produz as coisas, a fábrica, se assim, quiser hoje em dia. E na superestrutura, que é a ideologia que mantém essa infraestrutura, você tem a luta ideológica, que também é marcada pela luta de classe. Também é marcada pela luta de classe, mas é uma luta ideológica, onde são criados conceitos nas instituições para manter o modo de produção como ele é. Hoje, no caso, o modo de produção capitalista. Mas em toda sociedade, você, em toda a formação social histórica, você percebe essa mesma possibilidade de aplicação da metáfora. A subestrutura, ela está presente, então, em todas as instituições, desde a família, na escola, no direito, e daí por diante, no discurso econômico, e daí por diante. E é essa ideologia, então, que convence as pessoas a submeterem essa lógica de sociedade, convence as pessoas a submeterem essa lógica de sociedade, mantendo a mesma dominação de uma classe sobre a outra. Tudo bem? Esse é um conceito fundamental para a gente falar disso agora. Bom, nesse terreno, muita gente consegue, numa síntese banal, colocar toda e qualquer religião num simples conceito, né? Religião é o óbvio do povo. E aí, pegando a crítica que a gente diz, sobretudo, alguns marxistas dogmáticos aí, se quiser, ou mais ainda, alguns leninistas e auxerianos, sobretudo, que fazem essa crítica. Qualquer tipo de religião é o óbvio do povo. Só que nós percebemos, sobretudo, em nossa América Latina, que é multirracial, multicultural e de uma pluralidade incrível, que nós temos muitos tipos de religiões, vários tipos de religiões, e cada religião é um universo em si. Você pega o cristianismo e a história do cristianismo, por exemplo, e eu falo do cristianismo por essa importância da constituição do Ocidente enquanto cristão, apesar das influências outras, o cristianismo é um universo de uma complexidade imensa. E dentro dessa complexidade, então, nós queremos ler a religião nesse sentido, de superestrutura e infraestrutura. O que seria o cristianismo dessas duas visões? Tudo bem? A princípio, essa visão do cristianismo é muito aplicável e a gente percebe isso facilmente. Quando a gente tem o cristianismo primitivo, por se dizer o início da religião cristã ali, entre os semitas, nós temos um anúncio de uma palavra e as comunidades se constituem sobre esse anúncio e esse anúncio ele tem alguns princípios muito fortes. E um dos princípios, que é o único que eu vou trazer aqui essa noite, um dos princípios é não se ajoelhar para qualquer pessoa ou qualquer coisa que não seja Deus. Não reverenciem qualquer um, só Deus é digno de reverência e de veneração e de culto. Isso é um grande problema na época. Porque o imperador ele é a expressão de um Deus e ele exige reverência. Ele exige reverência. Então, só esse princípio por cima do cristianismo já é um grande problema para a história da época e para o contexto da época. E aí então passa a história do cristianismo e o cristianismo é totalmente percebido, apesar de que, e aí para fazer o contraponto também, tem um documentário na Discovery que é velhíssimo, se puder assistam, que são os Messias da época de Jesus. Eu não lembro bem o título, mas é mais ou menos isso. Que diz que existem mais ou menos dois mil e poucos cemíticos que se dizem o Messias, o Prometido, esperado assim como Jesus Nazareno se dizia. A grande diferença era que esse pregava o amor aos inimigos. Seria um segundo princípio aí também, o amor aos inimigos. E não o ódio ou o enfrentamento aos inimigos como várias partes de vários setores do cristianismo e também do judaísmo começaram a pregar a partir da morte de Jesus também. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Aí você percebe que o Império Romano não podendo combater o cristianismo, o Imperador se assume como cristão. O Imperador se assume como cristão. Constantino, sobretudo, isso já vinha de algum tempo e combina com Constantino se assumindo então como cristão. E aí nós já conseguimos perceber no cristianismo dois tipos de cristianismo basicamente que é o cristianismo que não se reverencia ao Imperador que é o próprio Imperador cristão. Percebem essa metáfora atópica de superestrutura e infraestrutura está bem visível por aí. E isso perpassa toda a história da cristandade medieval. A gente percebe um Francisco de Assis por exemplo que se põe contra a igreja na sua época justamente porque ele não faz parte daquele tipo de igreja que é um outro modelo e daí por diante. E nesses mais de dois mil anos de história da cristandade se assim quer dizer ou de um cristianismo partindo desde um cristianismo primitivo essa tensão se dá sempre na história do cristianismo. Mas aí como eu disse não é só na história do cristianismo você percebe isso no islamismo você percebe isso no hinduísmo e assim por diante. Para citar um exemplo a fundamentação das castas elas são também para dominar ao passo que você tem um outro tipo de religião de base que é contrário às castas dentro da mesma religião. Então para dizer essa síntese realmente é muito generalizada e apressada dizer que religião é obra do povo. E o Dúcio o Dúcio comenta nessa obra também a obra do Dúcio que eu estou me baseando aqui é religião você acha fácil na internet também integralmente disponível aí a nossa biblioteca aqui da teologia tem dois volumes dela. Então o Dúcio depende que nem o próprio Marx quis dizer que toda a religião é obra do povo. Ele está se referindo sobretudo no discurso contra a porta e também a concepção de religião hegeliana que para a gente ter uma ideia eu vou citar aqui um trechinho que fala bem um pouco do conceito de religião de Hegel tudo bem? A religião e o fundamento do Estado são uma e a mesma coisa são idênticas e para si considerar a conexão existente entre o Estado e a religião é tema que trata adequadamente a filosofia da história universal e aí continua então se a religião e o fundamento do Estado é a mesma coisa e não tem separação e nós sabemos que o modelo de Estado que Hegel defende é um modelo de Estado de classes e de umas sobre as outras em domínio das outras nós temos também um tipo na modernidade uma fundamentação de religião como sobre a estrutura justamente gerada para manter um tipo de Estado sobre determinadas classes dependendo de algumas outras em contraponto vou citar também Marx e como eu disse eu não vou prender o nome das obras depois de ser acesse no artigo que eu falei tudo bem na página de filosofia é bom que vocês veem a revista do curso de filosofia também mas não só esse artigo por favor mas todos a miséria religiosa é por uma parte a expressão da miséria real a miséria religiosa é por uma parte a expressão da miséria real e por outra o protesto contra a miséria real a abolição da religião enquanto felicidade ilusória do povo é necessária para sua felicidade real de tal modo a crítica do céu se converte na crítica da terra a crítica da religião em crítica do direito e a crítica da teologia na crítica política na crítica da política então vejam também ali a gente tem dois modos e dois conceitos de religião Marx não diz que toda religião é obra do povo ele diz a religião enquanto deixa eu a abolição da religião enquanto felicidade ilusória do povo é necessária para sua felicidade real e no decorrer de toda a história não só do cristianismo mas eu falo do cristianismo que eu tenho como base e posso fundamentar mas eu penso em outras religiões também o Islândio já viu uma coisa nesse sentido também não existe só a religião como base ilusória da felicidade do povo você tem outras correntes religiosas e outros dentro das mesmas religiões e dentro de algumas igrejas para falar do cristianismo você tem outras correntes dentro da própria religião que consideram essa luta de classe e que se põem do lado das classes subalternas das classes dominadas das classes oprimidas e que não tem na religião uma necessidade ilusória de felicidade do povo e sim uma necessidade real de felicidade do povo e concreta que começa aqui e se estende por toda a eternidade e aí a metafísica poderia entrar bom gente então eu acho que minha função aqui hoje é um pouco isso e nós poderíamos ainda dizer não mas isso é anacrônico a filosofia moderna por exemplo é uma filosofia secular ela não tem envolvimento com religião nós citamos reis nós citamos Marx isso é uma filosofia moderna não é isso? se você quiser contemporaneamente você pega o Agamben o Vártimo e tantos outros pensadores o próprio Rábimos tem recolhido aos discursos de Paulo em Paulo de Tarso por exemplo tanto o Rábimos quanto o Agamben então eu penso que a filosofia além de ou ainda que não considere a religião como obra cultural ou a fé como obra cultural que é um negócio que é um negócio Obrigado.